Meu nome é Leonel Rádio, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul e nos últimos dias chegaram informações de vazamentos dos whatsapps de diversos latifundiários da região da Amazônia, comprovando que houve um acordo prévio entre todos os interessados ali, os madeireiros, os garimpeiros, os latifundiários retrógrados, não são todos latifundiários, claro, mas um grupo considerável que apoia o Bolsonaro organizando o dia da queimada que foi quando se iniciaram as queimadas na Amazônia. Então foi uma ação coordenada de pessoas que tinham interesse econômico e sabiam que o governo iria fazer o que fez, que é demorar para tomar uma atitude, que é negar os fatos no primeiro momento, então isso tudo foi articulado, todo esse jogo foi articulado para que a queimada tivesse o efeito necessário, que é limpar as terras para depois ser feito o plantio e ser colocado o gado naquela região e os garimpeiros também conseguirem ter acesso às terras. Então a gente vê agora, através das informações que chegam dos whatsapps de diversos indivíduos que participaram dessa ação, que houve sim uma ação deliberada para a gente ter essa queimada que nesse período foi 90% maior do que no mesmo período do ano passado. Então quando os bolsonaristas fanáticos vêm com o argumento de que as queimadas sempre ocorreram na Amazônia, eles estão esquecendo de fazer o comparativo de 2018, que é logo ali, para 2019, um aumento de 90% na quantidade de queimadas. E agora com essa questão dos whatsapps, das informações que vêm surgindo dos grupos que organizaram, que articularam essa queimada, fica claro que o governo foi conivente e articulou junto com esses indivíduos essa tragédia que aconteceu. E agora tenta surfar na onda em cima do exército e tal, que está mandando forças armadas lá para apagar o incêndio, depois que já foi feito o estrago. Então é até um acordo mútuo entre as partes que fizeram a ação e o governo de que bom, está na hora de apagar, porque agora a gente já está na parte que nos interessa. Conseguiram o intuito e os fanáticos continuam legitimando o discurso que vai, na verdade, a longo prazo, voltar contra todos nós. Seja em sanções econômicas, que o Trump, inclusive o Trump, elogiou o G7, essa reunião de emergência. Então pode resultar em sanções econômicas, ao mesmo tempo também que a gente vê o drama que o ecossistema e o meio ambiente sofre com esse tipo de ação. Ao mesmo tempo também aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, no Festival de Cinema, artistas foram agredidos por estarem defendendo a liberdade de expressão e o não corte de financiamentos públicos para a arte. Algo que em qualquer lugar do mundo é louvável, a defesa da democracia, a defesa da liberdade de expressão, a livre expressão artística, no Brasil agora é visto como algo negativo. Os artistas foram agredidos com pedras, foram agredidos com gelo, foram agredidos com palavras de baixo calão. Isso é grotesco, é triste demais. A cidade de Gramado conhecida justamente pelo Festival de Cinema, foi o Festival de Cinema que projetou a cidade de Gramado até para o mundo inteiro e hoje a cidade de Gramado, não digo toda a cidade, mas ficou conhecida agora por esse tipo de ação que mancha o festival, que demonstra que tem fanáticos que querem calar, sim, as pessoas que têm uma liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento, querem deixar todos como bem fez o fascismo, o nazismo, e o marcartismo nos Estados Unidos tentou fazer, que era calar aquelas pessoas que não estão de acordo com a política colocada em prática, que é devastadora, que é violenta, que é miliciana e que é corrupta. A gente tem que estar forte, a gente tem que estar unido e demonstrando e denunciando esse tipo de ação desses fanáticos fascistas que tentam tomar conta de todos os espaços do nosso Brasil. Obrigado.